Dorival Júnior surpreende e chama Léo Jardim para amistosos decisivos. Fala família Cruz Maltina, se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. O treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior, revelou uma convocação inusitada, convocando o goleiro Léo Jardim do Vasco, o zagueiro Fabrício Bruno do Flamengo e o atacante Galeno do Porto. Esses jogadores substituirão Ederson do Manchester City, Marquinhos do PSG e Gabriel Martinelli do Arsenal, todos cortados devido a lesões. Dorival, em declaração aos canais oficiais da CBF, explicou que os novos convocados estavam sendo observados e chegam em boas condições para brigar por posições nos amistosos iniciais. Os três atletas, estreantes em convocações pela seleção, aumentam o número de jogadores novatos para oito nos próximos jogos contra Inglaterra, em 23 deste mês, e Espanha, no dia 26. A lesão de Ederson, que ficará afastado por pelo menos quatro semanas, e a recuperação de Alisson de um problema físico, privarão Dorival dos dois principais goleiros para sua estreia no comando da seleção. Léo Jardim, destaque do Vasco na temporada, recebe a convocação um dia após estabelecer seu recorde pessoal de defesas em uma única partida. O ex-Lille fez 12 defesas no empate por 1x1 com o Nova Iguaçu, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Assista esse vídeo que está aparecendo em sua tela e fique atualizado com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima!